Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Guto Orquídeas. Hoje eu vim mostrar a vocês, pessoal, esse dendobrio aqui que floriu comigo. Já é a terceira floração dele. E olha, pessoal, o tamanho desse dendobrio. Ou denfal, né? Mas todo denfal, pessoal, na verdade é um dendobrio, né? E olha o tamanho dessa flor. O nome desse dendobrio é o Big Han. Então, eu comprei ele no Orquidário Santa Clara há uns 3, 4 anos atrás. E ele, pra vocês verem como ele já cresceu, eu comprei ele nessa parte pequenininha aqui que vocês estão vendo. Eu coloquei ele na época nesse vaso improvisado que eu fiz com pet de água sanitária. E ele ficou, foi crescendo, eu deixei ele aqui mesmo, eu não replantei ainda não. Então, já tem vários anos que ele está aqui nesse... uns 3, 4 anos, mais ou menos, que ele está aqui nesse vaso. Então, pessoal, ele gosta de alta luminosidade. Como vocês vêm, as folhas dele estão até um pouco sapecadas, porque aqui no Rio de Janeiro é bem quente. Então, ele fica na parte, assim, mais alta um pouco do Orquidário, perto do São Brito. E flora lindamente, pessoal. O sol faz muito bem pra luminosidade, né? Faz muito bem pros denfal, né? Pros dendróbio. Eles gostam bastante. E olha o tamanho dessa flor. Ele veio com duas hastes, né? Duas hastes florais. Ele só dava uma. Agora, ele deu dois brotos novos. E todos os dois brotos vieram com hastes, né? E a flor dele, mais ou menos, chega quase a uns 10 centímetros, pessoal. De uma ponta a outra. Olha só. Dá pra encher a mão. Com o buquê de flor que ele dá. E olha, pessoal. Ele tem uma cor muito bonita. É um pink e um labelo, assim, puxado pro roxo. Quando tá, assim, um sol, você consegue ver, tipo, uns brilhos, né? Um cintilante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora ele já está aqui no Orquidário, no lugar dele. Onde ele fica. Pra vocês verem como é aquela luminosidade que ele fica. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. E segue o canal pro canal crescer. Deus abençoe nas suas mãos.